Então nós fizemos mais médicos, precisava de 14 mil e 400 e poucos médicos para cobrir 50 milhões de pessoas, porque segundo a OMS, você com um médico cobre 3.500 pessoas, na média, ano. Então, nós fizemos primeiro o Revalida. O Revalida, o último, por exemplo, entraram nele, o que é o Revalida? É o diploma de uma pessoa que não formou no Brasil, revalidando aqui no Brasil. Entraram 1.800. Quantos formaram? 109. Quantos foram aprovados? 109 de 1.800. Bom, eu preciso de 14 mil médicos, 14.400. Então, abrimos para os brasileiros que tivessem diploma e que quisessem. Veio mil e poucos. Abrimos para qualquer um que tivesse diploma fora do país, inclusive brasileiro, que quisesse participar. Aí vieram mais um tanto. 11 mil eram cubanos.